Separei há dois anos, saí sem nada, assinei acordo pra me livrar do ex, tem como voltar atrás? Bom, claro que a análise vai ser sempre caso a caso, mas juridicamente falando, desfazer um acordo desse aí é muito difícil. E gente, essa situação de vulnerabilidade financeira da mulher no momento do divórcio deveria ser levada em consideração pela nossa lei, mas infelizmente não é. E nós sabemos que existem muitos casos onde só o homem fica na administração do patrimônio. E aí, pra aquela mulher que não tem dinheiro nem pra pagar o advogado e que não sabe dos direitos dela, só resta aceitar um acordo injusto por medo de ficar sem nada. Eu acho que a nossa lei deveria enxergar essa situação com muito mais cuidado, mas infelizmente não é assim que acontece. Então, antes de vocês saírem assinando coisas aí pra vocês perderem o direito de vocês, vocês vão lá na minha bio e adquiram Legalmente Poderosa, porque lá é um verdadeiro manual de vida pra que vocês não sejam mais enganadas.